Gente! Seguinte. Uh! Outra. Ah, tem uns bichos esquisitos nesse lugar, né? Será que me leva pra onde, véi? Ah! Eu achei que era um elevador. Que é pra baixo. Seria um rebaixador, né? Nossa, quando eu vi o bagulho se retraindo ali, já era tarde demais, véi. Ai, que bosta, mano. Aqui na Elder Ring, né? Que tinham que ir até embaixo, levar lá. Aí você encontrava ele no meio e ele ia pra cima e pra baixo, né? Nossa, mas aí... Se você... tiver vindo lá de cima e não pular, não fazer alguma coisa, vai morrer, véi. Olha que sacanagem, ó. Aí passa daqui, aí que ele vai abrir, véi. Que sacanagem, véi. Que sacanagem. Isso aí foi pra pegar a trouxa, véi. E me pegou. Ih, rapaz. Essa água toda aqui tá contaminada? Aham. Eita! Pô! Não, o quê? Hã? O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. Eita, arma toda fudida ali. Para! 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 Quando eu achava que ele ia parar, eu ia tentar bater. Ele batia. Aí depois ele tentou parar, eu ia bater. Aff, véi. Mano. Olê. Bom dia, Sinks. Acabei de passar um bode extremamente irritante. Quero ver você nele mais pra ver. Mano, você tem o nome de Felipe Easy. Ele tá falando isso. Mas fiquei preocupado agora. Tipo, Felipe Easy. Não foi Easy? E agora? Viu o treo do anime do Animusha? Não, ainda não. Viu o primeiro e o segundo frame, eu acho. Só. Vai ver que aqui é esse 3D safado feio pra caralho. Mas assim, eu não tenho nada contra não. Eu até assisto. Tem até amigo que assiste. Tô usando. Assista aí direto o Kengan Ashura, o Paki. Mas nossa, acho que nunca mais vão fazer um negócio tão horrível que nem do Berserker, né? Eu acho, né? Mesmo assim, eu gostei do Berserker, cara. Que coisa horrível lá. Porque lá no fundo tinha uma parada da hora, né? Ah, na moral, mano. Esses bichos aí. Filha da puta. Sobe aqui na escada, animal. Vem, vem, vem. Que eu te chuto. Não consegue, né? Olha lá. Desce daí, seu corvo. Aquele ali parece problema. Sério, Frederic? No pleno século 23. Quer dizer, 2023. Ano da tecnologia. Ano da copa. Ih, rapaz. Destaca de longe. Oh, Deus. Oh, achei que ia pegar. Ah, eu vou cair. E aí, galera? Oh, eu tava zoando aquela hora lá. Me deixa em paz. Lá de brinques. Ah, perdi já o buff do fogo aqui, né? Ah, mano. Esqueci de arrumar a arma, pô. Ah, mas vai ser o suficiente aqui pra... Tá, precisa de cura. Mas eu usei errado. De novo. Nossa, o bicho é mal easy, mano. Achei que era... Difícil. Ah, como que eu vou ali, mano? Melhor cair lá. Porque eu acho que eu não vou conseguir pular ali, né? Vai por ali. Pula ali. Nananã. Tá. Fala sério, mano. Vai tomar no cu, né? Eu vou perder aquelas 5 mil almas, velho. Eu caí no mesmo lugar. Eu também. Ah, então beleza. Tá parecendo que ia conversar lá daquela escola técnica. Eu também. Esse jogo, ele quer ser trollzinha, né? Não é, mano? Bobinho. 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 Bobice isso aí que o jogo tá fazendo, velho. Não se garante. Não se garante. Não se garante na play e fica matando os outros de graça. Olha aí, não é não, gente? Vamos protestar. Sobe, desgraça, demônio. Tem que garantir aquelas alminhas lá, velho. Ai, que bicho tá vivo. Ai. Ai. Olha, onde tem outro? Eu não tinha visto. Ih, rapaz. Colocou o outro ali, velho. Eu não tinha visto. Seus likes, se não for trollzinha. Não precisa copiar tudo, né? Agora foi. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Esse jogo, velho. Esses pulos são uma bosta mesmo, né, velho. Pelo amor de Deus, velho. Por isso que eu não jogo jogo de plataforma, velho. Não, mas o pulo desse jogo é uma merda, velho. O pulo desse jogo é uma merda, velho. Convenhamos, né, gente? Tá faltando ali um verniz, né? Não, ou porque passou verniz. Acho que é porque passou verniz. Cara, acho que eu vou lá... Poder do cubo. Vou lá dar uma... Gastar essas almas aqui. Aí eu fico mais... Livre e leve e solto. Tenho que editar o vídeo lá do... Do guardinha, velho. Pra fazer parecer que eu passei... Não de primeiro, porque senão a galera vai achar que o jogo é ruim, porque é muito fácil. Mas eu vou... Vou editar lá de um jeito que pareça que eu morri mais de uma vez. Só pra... Ficar sem graça, né? Fiquei de tarde, pois. Cara, eu gostei dessa arma, mas... Não sei. Gostei, mas não sei. Não sei. Não sei. Opa! Duas vezes. Vamos ver se eu vou usar mais ela. Pelo menos essa parte aqui, tá bom. Por enquanto. Ah, ela tá falando alguma coisa, né, mano? Fui cortando aqui. Será que ela falou alguma coisa interessante? Começar... Com mais vitalidade. Hum, 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 hum. Entendido, hein? Hum, 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 hum. Amanhã! Vocês estão ligados, né? Que eu vou... Lá na parada da Fórmula 1. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ver, gente? Homem Sky ou Starfield? Do nada, tá ligado? Do nada, tá ligado? Cara, não tem nem como comparar os jogos. Não tem nada a ver, mano. Eu achei que teria. Ah, sim. Tipo, alguma coisa pra eu gravar lá. Mostrar alguma coisa. Sei lá, velho. Preferência... Não gostaria de ver isso aqui. Pior que eu não vou... Não vai... Não vai aparecer mesmo, não. Só vai ser os bagulho lá mesmo. Pup, 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 pup. Ponto de atirei ano passado, né? Tá bom. Filma bastante bichinhos que achar pelo caminho. Como assim, bichinho? Vai tacar bosta em mim, velho. Vem aqui, vai. Receba. Pera, onde que eu tinha visto que dava pra ir? Ah, tem que subir a escada, né? Porra, o bicho não vai me acertar aqui enquanto tô aqui tentando me equilibrar, né? Meu Deus. Tudo bem. Tudo bem. Joga muito. Na boa. Macetava. Oh. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, então eu vou até você. Vem. Tem alguma coisa pra lá, mas acho que não dá pra ir agora. Ou dá pra pular? Tem uma plataforma ali. Tem uma plataforma pra cair ali, mano. Não vai usar o braço de fogo? Pô, pior que o braço de fogo contra esses bichos acho que é da boa, né? Ó, esse braço aqui é tão bom, ó. Que dá pra gente fazer isso aqui, ó. Vem, que legal. Esse braço é top. Quem tá torcendo pra eu cair, gente? Fala eu. Cão, para de bosta. Será que dá pra eu pegar carona com algum desses negócios aqui, velho? Eu acho que vai ter algum segredo secreto aqui. Mas eu vou tentar achar algum atalho aqui, velho. Uou. Pudeu. Ah, nem sei se eu tento me defender, mano. Eu pensei uma coisa, mas... Deixa aqui, ó. Caralho, velho. Eu preciso muito de um atalho, velho. Eu preciso muito de um atalho, cara. Ai, cara, subi tudo isso aqui de novo, mano. Ai, meu Deus do céu. Que desgraça, velho. Vou fazer aquele elevador que eu caí aquela vez lá. Fazer ele subir, talvez, né? Ele deve ser o atalho, cara. Talvez, sei lá, posso ter passado pelo atalho e nem tchum. Qual que é aquilo lá? Acho que tá aqui dentro, né? Esse lugar tá uma porra, velho. Na moral. Putz, cara. Passar aqui de novo. Certeza que uma hora eu vou... Vai dar ruim. Ai, não, 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 não. Ai, que isso? Ai, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olhei. Nossa, eu não vi meu life. Sorte que eu gastei as almas, né? Talvez cair naquela parte ali que a gente viu. Talvez... Sei lá, velho. Eu não sei. Que posta, mano. Caralho, mano. Que parte desgraçada, velho. Na moral. Até agora é a parte de mapa mais desgraçada que teve, velho. Na porra. Muito ruim. Não. Não. Passei direto na escada, velho. É, já era. Já tô com o emocional abalado, já, velho. Tô... Já era, velho. Deterioração ali é na cabeça, já. Já era, já era. Ah, vem logo aí, palhaço. Vai, vai, vai. Vem. Vem pro pau logo. Ah, antes que sua mamãe dá tia da merenda ali, vem. Fiz errado. Era pra puxar ele, mano. Mania de segurar, velho. Tomar no cu. Agora vai dar, gente. Agora vai dar. Foda esse perigo aqui, ó. Foda esse perigo aqui, ó. Vai dormir, Juan. Tem que acordar cedo amanhã, vai. Vagabum. Põe a máscara de bolo só pra combinar com o momento. Cara, eu prefiro a máscara do Ban. Pra qualquer... Tipo uma máscara. Parece um martelo, assim, grandão. Tipo um mioninho, assim, velho. Bem legal. Eu te mostro. Eu tô vagabundo. Nem sei o que eu faço aqui pra passar melhor isso, né? Droga. Tá longe. Ai, 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 ai. Ah, pô. Tá atirando aí, rapá. Acabou já o respeito? Ai, droga. Ai, filha da mãe. Não! Por favor! Hã? Ok. Joga muito. Vem cá, vem. Maldita. Chupa. Ah, eu vou cair. Ah, não. Ah! Não era aqui que eu queria cair. Ai, que inferno esse lugar, velho. Nossa, que ódio, cara. Sério. Que bosta, mano. Lugar lixo do cacete, velho. Na moral, velho. Nossa senhora, velho. Tá, mas pelo menos as cheias da merenda estão mortas, né? Então, vambora. Vambora. Só quero ir naquela parte pra ver se tem algum atalho, velho. Caramba, mas tu tá ruimzinho hoje, hein? E você tá babaquinha. Ah, não. Isso aí é todo dia. Desculpa. Foi moleque. Ah, mas que cocô, mano. Não tem nada aqui, velho. Quer dizer... Eu acho. É, não tem nada, né? Ah, mas que merda, cara. Achei que ia abrir algum atalho, mas... Ah, não, mas tem aquele ali. Aí eu não sei aonde que eu caí. Cair ali. Não sei. Agora eu tô aqui nessa bosta. Ah, não. Eu caí aqui, né? Não dá pra ir ali. Ah, velho. Muita lugar bosta, tá ligado? Aqui, eu não queria voltar lá na bonfire, lá pra voltar pros bichos, tá ligado? Tem que achar um atalho, mano. Ah, tô todo lascado, sem cura, já. Ah, não, não presta um, lá. Presta um. Ops. Ah, tinha da merenda ali também. Bom, ali tem um lugarzinho, cara, mas eu tenho que vir de cima, né? Parece. Vou encontrar um atalho, mano. Ai, essa aqui tem uma bola lá Putz, mano O que eu faço aqui, mano? O que eu faço aqui, Deus? Ó, aqui encaixa certinho, né? A bola lá, ó Não dá tempo de pegar uma Será que dá pra ficar aqui no cantinho? Não pega na gente? Nossa, que bosta, né? Essa bola Ai, não, não, não Não! Ai, por favor, não me mata Não me mata, cara Ai, eu tô na escada Putz, que pariu Agora sobe, então Nossa, achei que não tinha pego na escada E aí eu fiquei preso E aí, zaza, zaza Ó Putz, cara Tem mais bola aqui, mano Putz, que pariu, viu? Ui, por favor Olha Ah, mas eu não tinha achado a trindade? Ó Ah, pra onde que eu vou aqui, mano? Caralho Caralho, acho que eu não tô no lugar certo, mano Vem fudendo Pra onde que eu vou? Eita, que tem outro maldito ali, velho Ah Tô sem cura, gente Nossa, bicho morreu Quem ainda está vivo deve fingir de morrer Vou fazer Ai, que susto Ai, não precisava ter usado Que? Não consigo me acertar ainda essa diabla, velho Mano, me dá um atalho, me dá alguma coisa Por favor, velho Nunca mais vou conseguir chegar aqui Ah, mano Tem esse aqui, pra usar qualquer coisa Mano, certeza que eu já passei por algum atalho, não é possível Puta merda Puta merda, mano Pulo, cara É sério, já era, velho Já era, mano Já era Porra, vai tomar no cu, cara Ai, foi Um pelo menos Deixa sair, desgraça Mano, tem uma escada ali Ah, não Pera Ali, talvez seja Pra onde eu passei Já, né, mano Ai, tem uns caminhos Aí, eu acho Talvez tenha Atalho, velho Ó, dá pra cair Naquela plataforma Mas não é onde eu já passei, não Ah, não sei, mano Acho que eu Na dúvida Mato o Goberto Ai Vai, tem uma alavanca de Sei lá Tem uma alavanca que sirva pra O atalho, mano Ai, eu acho que isso aqui é do atalho, velho Eu acho Deixa eu ver Eu acho que é, mano Tanto que eu vou descer aqui agora É Ô, Glória Ô, Glória Ai, não vai pra bosta Essa merda Sério Sério Fudeu 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 Que merda De lugar desgraçado Ai, eu vou cair Vai tomar no cu Porra de arma do cacete Vai se fuder Porra, mano Tinha que tá com pauzinho ali, velho Talvez desse bão Viu que no fogo ali Dá pra mexer Que fogo, mano Não tem fogo nenhum É, realismo no mundo dos games, né Tomar no cu Pode ir realismo Vou pôr uma Pingulinha aqui Cara É, o atalho lá, né Gente Pelo amor de Deus Diz que sim, mano Pelo amor de Deus 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 Toma. Receba. Receba. Easy. Conector legionário. Necessário é um conector legionário para fabricar braço legionário. Pode ser feito da máquina de confecção do veninho. Consome um calibre legionário para modificar braço legionário. Tá. Ok. Nós estamos juntos. Ah, mano. Agora é outro jogo já, né, gente? Agora, nossa. Tô despreocupadaço. Agora podia ver o que tem pra lá, né? Opa! Ah, tá. Aquele fogo ali. Tô vendo o negócio. Será que joga nos outros? Ah, tá aqui, né? Onde que eu tô? Putz, cara. Voltei. Já que é de graça, né? Ah, achei que dava pra pular ali pelo ladinho, mano. Bom, temos atalho, gente. Agora tá tudo bem, velho. Agora tá tudo bem. Vamos tomar no cu aí, vocês aí, velho. Tô vendo esse papo bosta aí. Ah, vai se lascar, velho. Vou de olho em vocês, viu? Ó. Vou passar a faca quente em vocês, mano. E correm verdinho. Verdade. Morte aos verdinhos, velho. Ah, onde será que isso aí vai, né? Ah, ele já se desfaz ali. Hum. Nossa. Vai cair na véia? Uou. Ué, acho que tem um lugar ali. Secreto. Parecia que tinha uma escada ali. Ô, tô doido. Ué, da onde eu desci? Não sei. Cara, não tinha visto esse bagulho aí. Falando. Ô, me ajuda aqui. Eu vou cair. Eu não sei se tinha uma escada lá, mas depois eu vou dar uma zoiada. Easy. Ali tá o boss. Ah, não. Ali é um fogueira? Não. Um bicho. Mano, deve ser armadilha aquela ali. Aqui. Foi da onde eu vim? Não, né? Não. E aí? Vai quebrar essa madeirinha aqui? Sim, ó. Ai, cacete. Mas tem trap. Ô, caralho. Foca no bicho ali. Eu nem vi o que eu peguei. É muito uma trap aquilo ali, né, gente? Convenhamos, né? Cadê? O que bicho vai cair na minha cabeça? Hum, escudinx? Tá tendo o Yuxi aí, mano. Caraca. Caralho. Não consigo escapar dele direito, pô. Ô, demônio. Caralho, velho. Tega, velho. Porra, difícil escapar dele, né? Nossa, que dor. Pegar aqui, pelo menos pode? Pô, mas aí fica com esse escudo aí, velho. Tem que botar fogo nele. Tacar fogo. Será que ele consegue defender fogo? Porque o braço dele parece ser orgânico, né? Mesmo o escudo dele ali não é como se fosse um... É como se fosse um escudo de metal, né? Deixa o bobo. Nossa, longe pra caralho. Será que tem alguma fogueirinha perto dele lá, velho? Comecei a jogar uma moneda de cor por sua causa. Quei viciado no game, cara. Falei, velho, que o jogo é viciante, velho. Muito foda. Aí, ó. Não é que abriu mesmo o negócio aqui, ó. Vem. Achei que eu tava ficando doido. Nossa, aqui é secreto, hein? Secretão, hein? Flipa aí, ó. Pra galera saber onde pega o recipiente cripto trabalhado. Permite que o veneno decodifique o recipiente cripto para obter uma pista oculta. Que? Essa é importante. Mansão secreta. É, já que tem uma aqui... É, já que tem uma aqui... Matar todas essas graças aqui que tava me enchendo o saco da outra vez aí. Toma. Hum, 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 hum. Cara, acho que eu vou dar uma passada reta naquele bicho lá, gente. Deixa eu ver se tem alguma... Alguma parada pra gente sentar gostoso. Tá demorado, né? Esse jogo aqui, pelo que eu percebi, não... Mesmo, ó, sendo meio que atalho, ainda demorado, mas não sei, né? É que tá demorado porque esse negócio demora, né? Não porque tá longe. Cadê? Tem um lugar pra gente passar ali, ó. Acho que não vai dar, não. Ih, rapaz. Acho que nesse caso aqui... Já é elves. Tem uma escada ali, mas... Porra! Filho da puta! Caralho, é difícil escapar dos golpes dele, hein? Meu Deus! Perder meu foguinho. Não para! Difícil escapar dos golpes dele, hein? Caralho! Pouco. Tirou muito pouco. Que dá um jeito nesse escudo dele, mano. Ah, pegou, mano. Que tristeza, mano. Nossa, que demora pra usar essa merda, né? Se estiver precisando mesmo, tá fudido. É, tem que dar um jeito nesse escudo dele, né? Nossa, achando que tava de boa. De repente pega, né, velho? Hum, acho que eu tenho uma ideia que a gente pode fazer, velho. Já que esse bicho é orgânico, vamos tacar fogo nesse filho da puta. Esse jogo tem um feeling meio Bioshock, né? Não. Ó. Cara, tem coisa que eu faço que eu nem eu entendo. Tacar, é, fogo, né? Porque o choque... Tá ligado? Tanto faz, né? Esses bichos, eu acho. Tacar fogo. Temperar a pedrinha, né? Mas será que eu tenho que dar toda essa volta mesmo? Tinha uma porta lá, mas nem falou se tava trancado ou não, né? Pelo que eu tenho visto, o pessoal gosta de dar parry, tá se dando bem no game. É, eu sou inimigo do parry, mano, nesse jogo. Então, no meu caso, tô só me fudendo. Será que essa arma aqui, ela tem esse negócio do motor bota fogo lá pra dar um boost? Aí, tipo... Podia emburrir com fogo, né? Arma, velho. Vai ser top. Deixa eu colocar fogo aqui também. Ai, desculpa. Onde você tá pondo fogo, velho? Meu Deus, é muito difícil escapar dos golpes dele, meu Deus. Ai, caralho. Acho que não adiantou porra nenhuma. Essa aqui é a verdade. Nossa, acho que não adiantou nada, velho. A hora que eu tenho pra atacar, eu não ataco. Aí fudeu, né? Agora, vai. Ah, queria ficar fritando ele, mas dá um daninho ali, ó. Mesmo ele no escudo, né? É mesmo assim. Puta merda, tá atacando o seu Puck. Espera eu terminar de atacar. Como é difícil escapar dos golpes desse bicho? Meu Deus! Pô, aí dá pra dar pé no escudo, velho. Ah, fala sério. Nossa, cara. Que bicho desgraçado, mano. Ai, 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 ai. Achei que o foguinho ia conseguir botar o estátua dele queimando. Pô, é difícil, hein? Achei que ia ser fácil. Vai na fé que dá certo. Mano, a gente tá na catedral e tamo se fodendo, velho. A gente tá na fé que não vai ajudar, não. A catedral quer matar nós, pô. Vamos com o na fé. Fala pra mim. Galera, que bicho ali fudeu, né? Que bicho ali... Nossa, acho que lascou com nós, velho. Tem uma escada ali do lado, mano. Deixa eu tentar ver o que que é. Essa demora, velho. Já viemos pra restaurar a fedra aqui? Acho que é só uma plataforma, né? Tipo, tem um item lá e é isso, tá? Será que é a chave? Se pôr a chave. Eu vou ficar aqui até ele morrer de velho. Será que ele morre de velho? E aí, caralho. Agora fodeu. Não, não. Meu Deus, cara. Que as ataca insano, velho. Não desvia essa porra, mano. Aí, boa. Tenta fritar. Não consigo, mano. Não consigo defender. Não consigo fazer porra nenhuma. Mar no cu. Eu só queria fritar ele, velho. É pedir muito? Aí, vai, 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 vai. Mano, é impossível desviar dos golpes desse bicho. Sério. Se tiver muito em cima. Tem que tentar defender, né? Eu assim tomei no cu. Ai, ai. Ah, o que que aconteceu aí, velho? O que que houve, mano? O chat. É, ali desviar desses golpes dele aí não dá, velho. Opa, esqueci de pegar o negócio pro cara. O que que eu não vi? Ó. Ai, velho. É, eu tenho que tentar defender lá, gente. Mesmo que a gente tome dano. Tentar defender. E, se der sorte... Dá parry. Né? Ele sabe, mas é difícil. Ah, o PV Blue não deve ter falado pra dar parry, né? Não é possível, né? Porra, mano. É, é foda. Nessa altura do campeonato... Não, mas aqui a galera chega, né? Falando, não, mano. Tem que dar parry. Ah, porra. Caralho, dá pra dar parry? Não sabia, caralho. Meu herói. Ó. Parry perfeito no ca... Ah, porra. Top. Sabia não. Ó. Tô zoando, PV. Cara, eu sei, mano. Tem parry no jogo, né? Pô. Nessa altura do jogo aqui, não souber, né? O problema é que eu não consigo. Se eu conseguisse, mano, tá dando parry até no vento aqui, mano. Ou o parry até numa bomba nuclear, que nem aquele Twitch lá que eu coloquei outro dia aí. Mas esse aqui realmente não dá pra desviar, velho. Ah, bosta. Tava na animação ali de bater. Ah, tenta defender, mano. Não sei se... Opa, minhas almas lá, pô. Esqueci. É. Tem que tentar defender. Pelo menos não tomo tanto dano. Aí, se der sorte... Não! Usei o bagulho errado. Se der sorte, der parry é nóis. Filha da puta. Nossa, mas eu não consegui nem bater nele ainda, velho. Nossa, foi muito antes. Filha da puta. Não! 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 Puta, tem mais esse golpe, né, velho? Nossa, que demora pra usar isso aqui. Tentei, tentei dar parry. Porque não tinha mais o que fazer, né? Ai, cara. Nossa, que bicho vagabundo, mano. Nossa, que eu acho que é mais difícil que bosta. Porque esse aqui, eu acho que ou eu dou parry ou... Já era, né? Pô, queria queimar ele, velho. Ver se tira bastante, mas não vai o suficiente. Obrigado, Gui. Tamo junto, mano. Eu pensava assim também lá do guardinha. E ficou tudo bem, gente. Vamos conseguir zerar sem a prenda da perna. Ai, ai, ai. Foda, mano. Foda essa demora pra chegar, né, velho? Acho que não tem outro jeito, né? Então, você criou também, precisava de parry, bastante parry. Mas lá era mais intuitivo, né? Você sentia mais, velho. Nem era, tipo, questão de saber. Você sentia mesmo, né? Aqui, sei lá, velho. Só não pego mesmo, nem fudendo. Ai, antes. Foi muito antes, bosta. Só não vai, velho. Só não vai, só não vai. Não era isso que eu queria usar, não. Mas tá bom. Uh! Pera aí, deixa eu me curar, por favor. Tá, acho que vai dar pra curar. Boa. Ai! Bicho lazarento, cacete. É, aquele ali nem adianta, né, mano? Tá pegando, pelo menos, velho? Não tava nem pegando, mano. Podia quebrar a defesa dele, né? Isso aí. Ai, ai. Caralho, velho! Mano, que bicho desgraçado, velho. Moral. Isso. Menos a hora, assim, dá pra bater, ó. Mano. Fudeu. Fudeu. Esse bicho é boss? Nem é boss, mano. Mini boss. Ai, cara. Ah, mano. Tomei no cu pra porra. Tomei no cu pra caralho. Essa aqui é a real, velho. Ah! Eu não encontro isso, parceiro. Nossa senhora. Pior que não tem como esquipar ele, né? Se quiser, eu estou com sono, mas só vou dormir quando você passar esse boss. Ah, eu tenho uma hora limite. Eu tenho que dormir também, né? Pra ir lá pro evento, né? Mas... Cara. Faltam muitas horas. Ai, 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 ai. É foda, hein? Esquipa não. Ele deve dropar coisa boa. Não, mas... Pode voltar depois, né? Mas acho que não tem como não, mano. Acho que ele deve dropar a chave que a gente precisa ali, velho. Acho que eu vou trocar de arma aqui. Pegar que eu estou mais upada, mano. Apesar de não saber se ela é muito eficiente contra ele. É, eu queria passar dele, né? Não... Não. Passar por ele. Cadê? Vem que eu dei uma upadinha de leve isso aqui. Esse aqui dá pra dar mais uns daninhos. Tem o lance do elétrico lá, mas... Não sei, né? É orgânico. Não sei se tem resistência. Como que é que funciona isso aqui. Não sei se tem resistência. Nem o que é que funciona isso aqui. Aí. Ah, droga. Eu estou com o pau pequeno. Quer dizer, com o negócio curto, né? Ou, 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 fodeu Não posso estar longe quando ele faz o ataque para baixo Hum, desgraçado Oh, meu Deus do céu Tomei tudo e mais um pouco Sem esperança, gente Estou sem esperança Tentando pensar em alguma coisa aqui Mas tá foda, viu Porra, mano Agora que era a chance desse braço lixo de fogo aí Fazer seu nome, né, véi Tá braço inútil, caralho Ah, se eu conseguisse botar um status queimando nele lá Ia ser bom, né Vou poupar ele, ó Tentando pensar em alguma solução aqui, mas sem ideia Sem ideia, acho que eles querem pegar as manhas dele mesmo Fodeu É a pior coisa que tem Ai, meu Deus Não para Bosta de golpe vermelho lixo Tem que estar longe quando ele tá com esse treco aí, mano Ai, é isso, mano Sei lá, véi Ai, boa Nossa, eu não encontrei nada dele, mano Tô preso dentro dele Ah Achei que ele ia vir no taque vermelho Quando eu tava preparado, ele não veio Ui Quase Se eu tava morto Bicho lazarém da porra Não sei por que que eu tento fogo ainda, gente Fala pra mim Não sei, mano Ainda acho que, sei lá, véi Dá alguma coisa boa nesse escudo dele aí, lixo Ah, tentei esquivar porque eu não ia ficar certo, né Cara, cheguei nem na metade direito, mano Ah, porra Achei que o fogo ia ajudar, né, véi Sei lá Queimar ele Ah, esqueci de pegar o negócio com o cara ali, véi Eu não puxo escudo não, véi É, esse tá, esse tá foda porque Sei lá, véi Que eu faço com ele Porque esse aqui me quebra, véi Porque Tem que saber da Perry, né, véi É um bagulho que eu tô negligenciando desde o começo Ah, foda-se essas almas aí, lixo Chegar aqui pra poder bater nele Puta que pariu Continuou com o escudo, mano Tô com bosta Boa Acabou a estamina Ah, de novo ele, véi Caralho Nossa, arranca demais essa porra Vai tomar no cu Como que não pegou esse ataque, véi Na moral Cara, olha isso, mano Mano, não tirei nada do bicho Meu Deus Mano Esse cara é exagerado, esse bicho Na moral, véi Fudeu pra caralho Meu Deus, mano Morri Ah Posta, puxou o escudo no meio Uh Ah, não vai O bagulho segue, mano Ai, caralho Mano Como que o fogo não funciona nesse bicho, hein, mano Caralho, véi Na moral Agora era a hora do fogo brilhar, véi Hum Fogo brilhar Essa arma aqui, ela é bem fraca, né Ainda mais pegando bagulho de técnica, né Mas Sei lá É um desespero, mano Ai, ai Eu nem sei o que faz os bagulho de fábula dela ali Tá, ó Já que ele parece ser mal de boa, né, mano Quem tem a manha do Perry Nossa, deve ser Passar isso aqui muito easy, né Porra Muito ruim Esse bicho desgraçado, véi Nem é boss, mano Tá que pariu Não, mas eu nem queria dar dano naquele bicho lá Com fogo É mais, sei lá Colocar o status pegando fogo Alguma coisa assim, tá Qualquer coisa, tá Um efeito, alguma coisa, véi Qualquer desgraça Ele dá em área, né, mano Eu não consegui ir pra trás dele, né Opa Opa Aqui tá dando alguma coisinha Olha, esse golpe eu não tinha feito ainda, hein Tinha que usar a técnica desgrima avançada aí, véi Eu aprendi O mestre Do pau fino Tamo junto Grande pau fino É, nóis É, acho que o esquema é ficar circulando esse filho da mãe mesmo Desgraçado Aí não consegue acertar nóis, véi Achei fácil Ah, aí abriu o automático essa bosta Achei muito fácil, gente Pô, gostei muito da faquinha Oh, boa noite, Ren Eu tava pensando no Ren também, né Falei, pô, se eu ficar enrolando aqui O Ren não vai dormir, né Pô, mas faquinha Já vi que é bom contra bicho grande Faquinha é esquema, hein Cara, o que que é isso aí? Caixa de suprimento Pode expandir a loja Do polenguinho Puxa E ele que não Não é ele que tem que Investir Expandir, não Puxa Bom, faquinha, gente Técnica de esgrima avançada ali E é nóis E o braço de fogo é uma merda Braço lixo do caralho, véi Pelo amor de Deus Já entendeu o sistema de arma do jogo? Qual deles, véi? O polenguinho é lá no hotel, pô Tem uma lojinha lá Ah, aqui ó Eu estou surpreendida de ver quem está Bem, vivo Ou onde estão meus comportamentos? Eu sou Cécile E eu servei o arco-biscipo Eu sou a única que deixou Todo mundo está morto Desde a doença de petrificação Ou desde os monstros Eu não morreu Mas o meu coração Devei o arco-biscipo Mais hoje E você me dá uma honra E você me dá uma honra Por favor Por favor Traga-me o arco-biscipo Assim rápido que você pode Ok Tá bom Ela não está bem não, né, véi Pediu lá não sei o que da moeda Essa é a marca Não sei o que Ai, ai, ai Tá Beleza, mano Acho que eu vou usar A faquinha de fogo aqui Mesmo não tendo build Para ela Gostei Vou tacar fogo Nos caras Ops Deixa eu espar depois, né Ai Porra Ai, caralho O que foi isso? Oxi Tô me dando Não sei do que, mano Tem um Fruta do conde ali Que porra é essa, véi Nossa Só tenho dois desses Mas o que? Pô Tinha que recuperar o bagulho Com o cara lá, né Mas agora ficou lá na alta fogueira Meu Deus Meu Deus Ah, não Nossa Caralho Tem muito bicho aqui, mano Tem muito bicho aqui, véi Ah, tinha que tacar com outro braço Ah, vou trocar esse braço Não, pera Ah, agora eu vi Droga É uma armadilha O que que acionou essa merda Ah, é aquele ali mesmo Tem que ter essas bosta Estourando aí Pelo menos não viram aquelas Umibôs lá do Do Nyon, né Aqueles bichinhos desgraçados lá Nossa senhora Que bicho lazarento aquele lá, mano Ai Susto Mas o que que o Y faz? Ah, bota mais fogo ainda Nossa, podia ter feito isso, né Naquele bicho lá A gente matou agora Fica mais quente ainda Sério, mano Nenhum desses aqui É uma passagemzinha? Poxa, que decepcionante Vem, tia Vem, tia Da merenda Vai Tom Vrou, vrou, vrou Por isso a catedral foi construída E lembraram Vem, não era um anjo Pegar um gesto Alguma coisa de reza Sei lá Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo É Braço de fogo é uma merda Talvez o padrão Seja bom, mas Sei lá, velho Na moral Vem, parei de ser crédito Esse jogo? Então Não sei Até agora Acho que eu não achei nenhum Acho que a gente tira Essa porcaria depois, né Provavelmente Ih, rapaz Mas acho que eu tenho que ir pra lá É isso mesmo? Ou dá pra eu Me jogar ali Eu não sei onde que eu vou parar Acho que não é não Ih, rapaz Tem um baú ali, ó Será que eu tenho que ir naquela parte Da deterioração lá, velho? Posso usar um daqueles itens lixo lá, né? Aliás, eu não sei Isso aqui morre imediatamente após o uso Acho que é alguma coisa muito esquisita Pra usar isso aqui Deixa eu deixar nesse Vou deixar nesses atalhos aqui Podia tirar isso aqui E colocar Outro bagulho, né, velho? Colocar no outro atalho Que eu ia passar? Vou sair daqueles itens lixo Vamos passar a minha mãe E não tem nada No outro bagulho, não tem nada Não tem nada Eu acho que é uma estranha Eu quero ser o truque Eu vou passar a minha mãe Pera aí, velho, pera aí Tem que achar algum atalho, alguma coisa, sei lá Nossa, nossa, aqui, olha aí Aprendi isso, né, agora há pouco, né Aí, ó, pronto Essa merda aí Porcaria Agora posso morrer feliz Já demos um belo de uma adianta aqui Ah, esse lugarzinho aqui é grandinho, né Minha fogueirinha, pá Ui Calma, corno Caralho O bicho tá muito com pistola, velho Acredito Vem sozinho Ah, merda Essa bosta aí, né Não cai, não cai, né Rush 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 Porra, não para mais de bater Perdi a oportunidade, gente Toma Nossa, deu mó pouca alma, né Vai se lascar Cadê o outro, cara Tô meio na bosta, né Seria uma boa a gente voltar, né Vamos dar só mais uma zonada aqui É, ele caiu, né Achei que não ia cair, não Isso aqui dava pra interagir com esse negócio aqui Não é que eu quero tirar esse braço, lixo Opa Eu vou voltar Eu vou voltar direto mesmo A gente aproveita, né Tipo, eu saí meio que morrendo Pode vir algumas coisitas E ainda tem essa parte de se jogar aqui, né Pode ser uma boa Se a gente morrer Vou perder 3 mil e pouco Então Tem um negócio de proteger lá, né Mas Sei lá, né Eu tava ali em cima, né Cara Será que não dava pra ter aberto nenhum atalho Será que aquele elevador não era um atalho Ah, agora fiquei na dúvida, viu Cai, não custa nada Custa as almas, né Pô Ah Tem coisa no hotel lá Ah, tá Expandir a loja E tem um outro item Eu nem sei qual que é Expandir a loja do Polenguinx Vamos ver as tralhas que ele vende Fala que eu ajudo a expandir o bagulho E ainda tem que pagar, né Pra comprar as coisas No hotel Muito obrigado, bom senhor Bem-vindo ao hotel Krat Como eu vendei? Ah, agora eu vendei uns materiais aí, ó De Krat Maçã vermelha Parece saborosa suculenta Uma maçã doce Valiosíssimo em Krat Nesses dias Talvez algum NPC Peça isso aí, né Ah, deixa eu ver o outro item Aqui que a gente pegou Ué Ah, desse tipo Criptografado Talvez um cilindro de metal Talvez nenhum saiba Dessefrar esse dispositivo Você lhe pedir Expositivo de armazenamento Guarda os segredos Codificados Ah, tá Peraí Hum Não é isso Um cilindro de metal? Bem Eu esperaria nada menos O que eu quero dizer, claro, é Que isso é uma Invenção de mim Um cilindro de metal Uma cilindro de metal Uma cilindro de metal Uma vez que sua informação Está fechada aqui Só você pode sair Claro, claro Uma vez que as pessoas Realize o valor De uma forma de verdade Deixar os segredos Deixar os segredos Deixar os segredos Os treinos e os treinos Deixar o verdadeiro genio Sempre copiados Nunca credidos Mas eu admito Even some of these knockoffs Could still hold secrets You're welcome to take a crack at Well, cracking it Who knows It could lead you to something Truly valuable Vai logo, mano Cifra o bagulho pra nós aí Tá se achando aí Oh May I be of assistance? I can decipher this in moments If you'd allow me I admit I'm a bit rusty But it's all starting To come back to me Genius never sleeps And never truly Abandons the truly brilliant What? No, of course I didn't read the contents Who has time to read anymore? But I could help you Read it if you want to E then I can't Identificação do Respirante Crypto Trabalhado Ordens Acerte O titere Pendurado Na ponte Do Alquimismo Na avenida Elysium Por que que eu não pensei nesse né, em tacar alguma coisa aqui lá né Eu sei o meu caminho ao redor Pedra Lua Crescente 3 Bem-vindo Pedra Lua Nova do Pacto Eu vou usar minha ma... F Qual que será que é o level máximo desse jogo? Acho que é esse aqui né, esse aqui tá bom Vou lá ver, vou lá ver esse bagulho aí no boneco Hum... 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 Deu errado Por que que isso aqui tá fechado? Era pra tá aberto não? Acho que não tinha um bagulho bem lá né, da fonte Meu Deus, eu voltei no hotel Por isso que tava fechado Eu voltei no hotel Caralho Aí eu... Tudo bem gente, vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Nossa era só ter saído ali então né Porra... Porra... Então... Ah velho... Não... Pera... Essa aqui é quando eu sair do hotel e é começar os bagulho tudo... Pera aí... Aqui acho que não vai dar certo não... Vixe... Nossa... Aqui... Eita porra... Lembrei... Ah... Dentro da casa... Prefeitura... Qual que dá perto lá então mano? Esse aqui? Será? Esse aqui se a gente voltar? Ah... Não faço ideia... Porra... Que depois que eu passei eu... Ah... Não sei... Cadê? Aqui a gente enfrentou baus né? Ah... Depois que a gente passou a ponte... Acho que teve mal o rolezinho né? Porra, qual que é um porto perto lá, velho? Esse aqui eu já lembrei qual que é E não é perto, quer dizer Vamos ver agora Cadê, cadê? Não, acho que é esse aqui mesmo Esse aqui dá, esse aqui dá Tá perdido? Não Jamais Tem que comprar mais desse negócio Esse aqui uma vez abriu um atalho, velho Porra, bem que a cordinha podia ir Mas pior que ela vai Não é, jogo Carta com endereço do abrigo Endereço da avenida ali 221B Com amor, Adelina Há uma chave incluída Seria aqui, né? Mas porra, nem tem número nas casas Não, não é? Tem que trocar de arma Cara, alguém sabe? Onde que é isso aí? Ó, de chave? O que que precisava de chave? Eu não lembro de precisar de chave Em lugar nenhum aqui, não Mas se eu for numa Num stargazer Nossa, parece que tem um item ali em cima Se eu for num stargazer Acho que vai mostrar mais ou menos Que tem coisa Tal fogueira, né? Pegar o elevador aqui Me leva pra uma Uma dos stargazers Cadê? Vou Vou ver aqui Falta de ter um cartaz na parede Que a gente tem Mas eu já li Já Não lembro Pode falar? Ah, então É aqui mesmo? É, então Eu virei aqui pra Ver aonde que estaria o símbolo do negócio Mas vamos ver Pode falar, pode falar Ah, cara Esqueci Que Mudou nada Mas dentro dessa casa aqui? Não Achei que Já tá o íconezinho de coisa Aqui, velho Tá Aí mesmo aonde? Tem um monte de lugar, né? Ixi Vira a direita aí na saída Aí fodeu Aqui, será? Ó Ó O outro lado Tá Esperar o delay, né, velho O delay é foda Tá Aí aqui Deve ser aqui Aqui Nossa, tem um número Achei que não teria, não Olha que legal Lugar secretão, gente Secretos Se você não pegar o bagulho do Opa Do caçador Coruja Ó, tem que ver esse quarto, né? Deve ter que eu botar de novo Aí Valeu, Jim Cara, mas dá pra você ir antes? Por exemplo Sabendo desse segredo Antes de entregar o negócio Pro Vinini Vinini Dá pra tacar a coisa lá E pegar a chave? É Só isso, mano Pô, achei a roupa mó bosta Triste Tá Ok, né Vambora Menini É, então Começar o auto-save Pra saber agora, né, velho O que é, jogo? Como assim? Ah lá Ah lá Ué, né Então Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Será que dá pra abrir pelo outro lado? Tem coisa ali ainda, velho Tem coisa ali? Pans É Pro jogo ainda tá com Com a água aqui Tá ligado? Aí é foda, né? Aí é foda Ó a galera aqui, velho Valeu Falou Por que que ficou vermelho? Calibro de legionário Muito bom Uia Pra boleta É o quê? Sumiu já? Por que que tá ficando vermelho? Armadilha Manivela de avanço Esse lugar é maldito Abismo do inferno Você não pode sair A única coisa que eu aguardo é o... Sei lá Bom, acho que não tem mais nada, né? Desespero Dá pra gente dar upgrade já? Direto no... Lá no braço Chame no braço de Deus Uma bando de arrogantes Atrair Pô, nunca dá tempo de ler essa merda Cara, acho que eu vou lá ver Se dá pra dar upgrade no braço E lá Vamos nós Upgrade no braço Parece que é uma das coisas mais legais De fazer nesse jogo aqui, velho Ah, tem o quartzo também, né? Que podia dar uma olhada Não é upgrade no braço, né? É Basicamente é upgrade, né? Modificar Cadê? Esquivar Ah, precisa de dois mesmo Imaginei, velho Eu quero ver essa sequência de ataque aqui Acho que se for o que... Vimos num dos últimos três que saiu do jogo Pô, vai ser massa demais, velho Cadê o papai? Eu não lembro onde ficou o papai Chega aí, pai Porta em cima e pica embaixo Tem um patroa lá Adição de espaço de fábula Aumenta a janela de atordoamento Cara, como que exatamente funciona essa esquiva aqui, mano? Será que ela presta? Aqui pra ativar a fase dois Pelo jeito eu tenho que... Fazer... Sei lá quantos aqui Não sei se é todos Pô, essa esquiva aqui Alguém testou, velho Será que presta? Eu tô achando que sei lá, velho Porque tem isso aqui Ficar mais tempo atordoado é bom Às vezes eu perco, tá? Às vezes eu perco, mano De bater no bicho Quanto mais tempo ele ficar assim Melhor, né? Hum Cara, eu não sei o que botar, gente O que vocês recomendam? Só entre esses dois aqui Fábula, eu não uso muito Chegou em pouca situação específica Vixe Eu vou botar esse aqui, mano Ó, aí dá pra colocar mais Cara, tá cargado Acho que é uma boa, hein? Pra tentar atordoar mais rápido Esses vagabundo Aqui que é a legião Tá, esse aqui pra quem pegou a esquiva Ou quer dizer, o parry desse legal, hein? Aqui que é a legião Ah, a legião é o braço É Isso aqui acho que é pra recuperar O estudo lá Ah, tá Eu não posso botar daqui, né? Tá, eu não posso botar daqui, né? e é isso aqui parece legal né recuperar bagulho do braço pode ser útil mais para frente velho a aumentar ganho do Diego o cara tô na dúvida acho que eu vou colocar esse aqui mano talvez seja útil lá para frente aí liberou aqui ainda tem mais dois né cara nem vou olhar os outros já vou aqui direto eu vou colocar mais duração do ator do aumento e aumenta a duração do efeito de rebolo as que é interessante diminui a redução de recuperação de bloqueio e isso aqui acho que a gente toma menos dano quando bloqueia é meio estranho algumas coisas tá vendo dá para entender direito mas eu acho que é isso né sei lá tomara pode ir lá pegar né uma cardinha do cubo com o cara né veja é o braço então esse era o mais recente né pode ir pegar uma carguinha com o mano aqui ó por que não né uma coisinha de recuperar a life tá ligado tá vamos lá gente agora vamos correr vamos correr vamos correr vamos correr um dia eu vou lembrar disso aqui confiar rapaz gente vamos com calma aí eu fui daquele lado lá né ó meio da minha e aí e aí o e aí é só Por cima da? Caralho, pera. Ah, tá. Isso aí eu acho que vai ser mais pra frente, né? Ou eu posso me jogar ali também, né? Foi rápido? Foi nada. Foi o maior tempo aí, pô. Ah, tá. Eu ia usar o elevador ali, não usei, né? Acho que por aqui... Caralho, que susto. Tá esse barulhão de órgão que parece que tá vindo dentro dessas paredes, né? Só tá mal equalizado mesmo. Acho que eu não vim aqui, ó. Caralho do acerbispo! Cecília está mal de novo. Hoje os irmãos Adams a encontraram parada na ponta de um penhasco, como um dos mortos, e a trouxeram de volta. E é só um sonobolismo leve, sim, mas temo que seja sua antiga compulsão do sangue de novo. Tenho plena noção de suas fortes crenças, então é mesmo uma pena. Deus ficará satisfeito com os redimidos. Talvez eu deva sugerir que vá à ilha dos alquimistas para se redimir. A relíquia deles está nas minhas mãos, graças à Cecília. Não permitirei que aqueles desgraçados continuem a arruinar a Krat, que purificará a cidade. Talvez tenha sido um erro ter aceitado aqueles caras. Esse desastre é o julgamento divino. Eles deveriam ter sido expulsos há 30 anos, mas esse será o fim. Krat é uma cidade abençoada por Deus, e eu, Andrius, a salvarei. Já não sei se não é aquela que pediu para a gente pegar não sei o que lá, né? Eita, nóis, que aqui tá cheio das gosminhas. Os homiboso. Marca sacra do acervispo, aí ó. É o que a gente precisava, né? Chave do... Da trindade, ó. Taxa de redução de dano físico aumenta muito o peso, hein? Parece que a última estrutura produzida pela União da Oficina. Quando a Oficina de Artesanato lançou um produto melhor, a União da Oficina desistiu desse empreendimento. É, fica pesado. Mas aumenta muito... Quer dizer, diminui muito o dano, cara. Talvez eu coloque mais uns pontinhos ali pra... Tem um amuleto, né? De redução de coisa também. Pode ser também, né? Ah, mas esse aqui é bom. Aumenta dano. Danané. Uh! Quase. Ah, mas aquela outra parte lá, não tô ligado como chegar não. Será que é por aqui, mano? Eu tenho que usar esse elevador, hein? O elevador já leva a gente direto no boss. Aí é foda. Será que tem que passar esse secreto aqui? É, eu vou ficar tonto, mano. Caramba! Eu não consigo encontrar o caminho. Monstros em todo lugar. Eu preciso pegar minha parte e deixar. Olha, será que é o cachorro do... Do Load? É ele mesmo. A gente já viu isso aí. preposterous. Todo mundo em Kratz já ouviu de mim. Você vive sob uma roca. Eu sou Alidoro, o Hound. Trabalhador extraordinário. É, sim, sim, é um nome. Eu deixei o meu nome real no passado. Eu estou procurando outros... ...sorvivores do esse desastro, mas... É um momento para ele, né, mano? Pô, é um cachorrinho. É um cachorrinho. Só falta ele. Ele vai lá e mata geral, né? Que nem um certo joguinhos aí. Obrigado, velho. Eu vou lhe dar um pique na minha coleção. Conte-me o que você está vendedor. Não, pô, é do vendedor. Ergo raro. Abata inimigos poderosos para ganhar Ergo de maior raridade. Ariduro é um caçador de tesouros que coleciona esse tipo de Ergo. Preciso trocar por armas de amuleto espiricioso. Ah, tá. Esse aqui então que troca pelos bagulho do Baus. Dos Baus. Esse aqui é o líder de desfile, do herói quebrado, da chama real. Ah, pô. Ou a gente pega a arma ou pega o bagulho aqui, né? Amuleto. Espada de sete bobinas. Mortricidade B. Sete explosão. Esmagamento paciente. Alterar. Junta forças para um poderoso golpe. Segura o botão de ataque para ativar um ataque mais poderoso. Transforma o cumprimento do punho. Após transformar o consumo de vigor, cai temporariamente. Sim. Não tera o cumprimento do punho. Forte golpe para baixo. Ao executar um corte para baixo, o inimigo à frente sobrará várias explosões que causarão dano. Sincronize com o ataque inimigo para desviá-lo e desferir um golpe poderoso. Cara, esse aqui cresce, vira espadão. Acho que dá para pegar os dois, né? Vamos dar uma olhada no amuleto. Após um bloqueio perfeito... Após um bloqueio perfeito... Vamos pegar a espada, né? Tô usando alternar de ler, né? Mas já não quer. Após um bloqueio perfeito... Perfeito e efetivo, aumenta temporariamente o dano causado por ataques de arma. Noito instalável num teetere. Informações e memórias úteis para movimentos podem ser marcados no símbolo para obter poderes especiais. Os teeteres vão em direção a um lugar onde abunda o fogo, a eletricidade e o ácido. Não é algo que se deva... Deve resistir, mas superar e passar. Bom, me vê a arma. Obrigado. Não, mas pera. É, então. Tem que escolher mesmo. Vamos ver isso aqui. Isso aqui já, né? Eu sei que já era bagulho destreza. É um guarda-chuva, velho. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês, ó. Vai que vocês se interessam. Arma, defesa dourada pelo líder dos bastardos. Engana bem e se disfarça de guarda-chuva. Mas mostra os dentes no momento do ataque. É possível ter dignidade social nas festas e também no campo de batalha. O líder dos bastardos nunca perdeu a pose em nenhum dos palcos. Será que é aquele que a gente viu uma vez? Invocou lá só para testar? É interessante, né? Mas é, é técnica, né? Destreza. Comenta o ataque da arma, né? Em proporção ao número de espaços de fábula. Olha! Amuleto instalado. Cara... Eu não costumo usar muito, né? Os negócios. Permite esquivar mesmo com pouco vigor. Pô, mano. Isso é interessantíssimo, né? Mas pouco? Pouco quanto? Hum... Pô, mas essa espada aqui parece legal também. Preciosa espada de sete bobinas guardada na torre da oficina. Nem GP seria capaz de recriar tal obra-prima. Esse como... Cara... Aqui eu não sei. Ah, ah, o guarda-chuva eu não vou usar mesmo, né? Poderia pegar esse aqui. Agora nesse aqui eu estou na dúvida, velho. É que eu já peguei uma espada, né? Esse aqui eu acho que vou deixar para depois, velho. Eu acho que vou deixar para depois. Aqui eu vou pegar o amuleto. Espero não estar fazendo merda. Fora que pesa para caralho, né? Essas desgraças. Porra, mas aí eu tiro aqui. Porra, né? Eu pensei em meus amuletinhos aqui. É, então peça para porra, né mano? Essas caralho aqui. Como que um amuleto pode pesar a 12? Bônus. Ó, tem esse aqui, né? Que a gente pode usar aqui, ó. Cara, acho que eu devia ter pego a espada mesmo. Quer dizer... É, o guarda-chuva é só de zoeira. Porque, porra, esses amuletos é foda, mano. Eu vi que pesava para caralho, mas... Sei lá, velho. Amuleto de titere é inútil agora? Cara, gênio. Verdade. Verdade. Ah, cara, mano. Um pesado do inferno, velho. Olha a mesma coisa... Ah... Mano, não, não, não. Não, cara. Esse peso é... Não, não. É só a besta. Mesmo colocando o amuleto do peso lá, pô. Cara, de 53 vai para 68. É muito pesado, cara. Ah, vou deixar esse aqui. Me arrependi, já. Tá louco, mano. Ah, deixa eu ver a espada, né? Vamos ver aqui. Espada, saca! Pior que ela já é mais forte em tudo, né? Cadê? Cadê o peso dela? Ah, pesada para um caralito também. Nossa! Meu Deus do céu. É, não sei se foi uma boa não. Ah, eu queria ver o negócio crescer. A outra é 18 de peso. É, pesada para caralho também. O que é que ele tem para conversar? Sobre coleção. Como descendente dos aristocratas, as melhores famílias. Eu tenho uma vontade para os comuns. Eu vivo minha vida encerrando essa vontade. E parte dessa vontade é garantir que esses itens se tornem os seus proprietários. O que eu estou mostrando é apenas uma parte da coleção. Se você vier para o refúgio, nós podemos continuar a nossa confabulação. Até então, lembre-se desse hound quando as verdes brindem. Ok. Ah, vamos testar, né? Testar, é arma de boss, né? Arma de boss é arma de boss, né, velho? Tem que ser pica. Tem que ser pica. Vamos ver se ela é forte, né? Acho que eu vou ter que começar a aumentar um pouquinho a capacidade, né, cara? Porra, tá... Tá foda. Ia começar a upar umas vitalidades, quer dizer, umas fortitudes um pouquinho, né? Espada meio esquisita, né? Eu quero ver lá como cresce. Será que eu não sei continuar daqui, mano? Percebeu a lâmina mais cabra? Não pode ser alterada? Cara, não percebi, não. Essa aqui? Ah, porque ela parece ser uma só também... Sei lá, né? Ou é porque arma de boss não dá para fazer isso? Caralho, tinha que chegar ali, eu acho. Eu não sei como. Acho que eu estou perdido. Estou triste. Não era lá por baixo, né? Aquela parte lá. Perdidinho. Ai, ai, ai. Deixa eu ver mais para cá. Acho que tem que cair em algum lugar aqui... Talvez, ó. Aqui, ó. Não, aqui eu já caí uma vez. Ué, achei que o elevador ali seria o local definitivo para a gente chegar, tá ligado? Vamos ver se tem mais algum lugar aqui para a gente cair. Bom, tem um negocinho para a gente entregar lá para a irmã, né? Mano, estou perdido. Bosta. Vou lá entregar o negócio para a irmã. Talvez ela abra alguma coisa para a gente. Sei lá. Tem aquele portãozinho fechado do lado dela lá. Sabe por que a... Por que a igreja acolhe os perdidos? Por que a fé é cega? Ah, não sei. Por que a fé é cega? Ah, não sei. Mas... Eu vou lembrar isso sempre, Stalker. É uma lembrança do poder quieto da fé. Ih, rapaz. Não aconteceu nada do que eu imaginei. Ah, a fé mostra o caminho. Agora não está dando mais negócio. Eu precisava ir do outro lado ali, cara. Mas não sei como. Ups, cara. Eu não sei para onde eu vou. Essa porra desse órgão aí. Não sei como chegar nele. Na próxima. Uou. Caralho, paulada, velho. Me lembra... Joguei com a Armona pesada assim no Dark Souls 2, né? Gostoso, né? Às vezes jogar com a Armona pesada. Faz tempo que eu não jogo assim. Souls-like, tá ligado? Eita porra! Agora entendi, mano. Caralho, essa arma aqui eu acho que é boa assim, mano. Oh, bosta! Mas que demônio? Ai, ficou grandona mesmo. Nossa! Isso é muito bom! Nossa! Mano, a arma favorita já, velho. Olha lá! Ficou duraço! Nossa! Gostei! Olha lá! Ué, e ela fica? Achei que quando acabasse o negócio lá ela ia encolher. Vai não. Gente! Fudeu. Fudeu. Cara, gostei dessa arma. Gostei muito. Olha lá! Ela fica! Olha lá! Que cacete, mano! Caralho, mano! Eu não sei chegar lá, velho. Não é possível, velho. Eu tentei abrir aqui. Não vi nenhum... Tem um mecanismo ali. Acho que lá que abre a porta, velho. Você não pegou essa arma, Felipe? Tá, vou dar a última averiguada aqui. Depois... Sei lá, velho. Ali é onde você viu o baú no buraco? Tô tentando lembrar o que tinha lá, mas... Não lembro. Ah, tinha um... Passei por um lugar, mas meio que voltei por um lugar... No começo. Eu não lembro o resto. Só sobrou lá pra gente ver, né? Caralho, que lugar desgraçado. Ou eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Venerar o anjo. Mas eu não tenho coisa de venerar, né? Pô, o jogo podia ter um negócio que... Tem um atalho? Não, gente? Pra emote aqui? Ai, caralho. Pô, e a espada fica grandona mesmo, velho. Pra sempre. Eu peguei o guarda-chuva. Ah, tá. Tá ligado que eu posso colocar os emotes no lugar dos itens lá, mas... Não queria fazer isso. Até coloquei lá antes, mas... Ah, eu volto nessa parte aqui. E é isso, tá ligado? Será que tem que fazer algum gesto aí em algum lugar, mano? Mas dos que eu tenho lá, é tudo porcaria, tá ligado? Caralho. Tem um monte de coisa aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu peguei algum novo? Não, né? Ah, promessa do espreitador, mano. Tipo, aqui eles ficam falando tanto de... Promessa... Vou ver pra equipamento. What? Aliás, tem como colocar duas espadas, né? Nem testei isso aí. Não sei nem como troca. Deixa eu ver. Ô, caralho. Apertei isso, né? Que era o que trocava no Dark Souls, eu acho. É... Mas não faço ideia como troca de uma... Ah, tá. O jogo tava ensinando ali. Aí, ó. Ó, por que que eu não... Ainda vou lembrar, gente. Nossa, acho que eu tô muito... Pesado. Droga. Cara, será que é... Alguma coisa antes? Não, né? Sei lá. Opa. Ah. Se tivesse coisa. Não, não vai ser isso. Ai, velho. Perdido. Na verdade, não sei como passar ali. Triste, não tem ataque pro emote então, né? Podia ser o Select aqui, ó. Acho que o Select não faz nada. Como é? Me ajuda aí. É uma lembrança do poder quieto. Ah, então tem esse negócio do espreitador aí, mano. Acho que eu vou sair apertando isso aí pra todo lado. O que ela falou, né? Eles falam bastante isso aí, não sei o quê. Não sei o quê, espreitador. Bueno. Não sei o quê. Perdido. Deve estar um lugar muito besta, né, velho? Ele não tem cara não, mas Tem lá daquele cara lá Que tava no altarzinho também Vai, vai desespero né gente Cara, não era lá no dog né Porra, não tinha mais nada lá Tem que ser aqui Então, venerem Eu não tenho mano, é um monte de venerar nada Eu acho Aqui é meio luto né Mano, eu não consigo chegar naquela parte desgraçada ali Esse puto aqui Era só pular aqui mano Pula essa porra, seu desgraçado Mano, tô perdidaço Perdidaço Podia jurar que tinha visto algum negocinho branco Nisso aqui pra interagir, mas Eu tô doidão Ah, vou lá no cachorro de novo Bom, eu olhei lá O que eu acho Mas Né Tem algum buraco na parede aqui Porra, aqui era só pra ter ele Acabou Não é possível Ai, 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 ai Descemos, elevador Uhum 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 Será que eu já tentei ver se tinha alguma passagem aqui Ai, tem piso aqui Ai, tem piso aqui Caralho Caralho, passei reto aqui Né, véi Ai, 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 ai Na verdade Eu tinha visto Que eu queria fazer render Ai, é Ganhou aquele do DLC Remake Acabou de lançar aqui Lançou agora? Liberou agora? Pior que eu não ganhei não Pronto, gente Nossa, liberar agora, né Pô, a gente podia jogar, né Aí daria tempo de eu gravar Antes de ir pro coisa lá Tá, porra Pelo menos tem o videozinho, né Eu gravo depois da live também Ou mais pra frente Não sei Já dá upgrade nessa espada aqui, né, mano Gostei dela Ainda tem a máscara de burro? Tem o quê? Cantem seus louvores Pois o canto santo chegou Ah, é um boss, véi Vamos matar ele rapidinho, então E vamos ver lá o negócio da Da DLC Eu vou até ver aqui Ah lá, é o bispo mesmo, ó Ou alguém que odeia o bispo Aí, aqui é o bicho lazarento Que a gente tinha visto antes, né Chefei da pôr E o bispo mesmo, ó Tchau, tchau. Nossa, é o Ludwig. Ludwig. Nossa senhora, que bicho feio. Mano, tem que tacar fogo nesse bicho, né? Será que dá pra botar estátua de fogo nesse espaço? Dá, delícia. Já vou morrer. Nem tem chance. Vamos fazer a espada crescer. Ah, é o Andreus mesmo, olha lá. Essa aqui, a arminha de fogo lá, isso é bom, né? Hum, essa língua dele tá suja, hein? Não, não, não. Podia ter curado antes, que já contaria pra cura o próximo, esse ataque aí, né, velho? Fudeu. Nossa, demora muito pra usar isso, né, velho? Impressionante. Muito fácil, boss. A gente podia pegar a daguinha, né? Ficar circulando ele e metendo faquinha nele, né, velho? Acho que ia dar uma boa. Pinguada mortal mesmo. Vou tentar mais uma vez, cara, mas acho que eu vou ver o bagulho da DLC. Pior que eu acho que tinha visto, cara. Alguém falar que ia liberar esses horários sim, mas... Acho que era, sei lá. Uma hora da tarde e PR. Mas, cara, acho que a daguinha aqui faz um estrago nesse bicho, hein? Tô começando a achar que... Fazer uma boa, hein? Olha, ela já ajudou uma vez. Vai ajudar de novo. Chega, rapaz. Vai ajudar de novo pra não usar nada. Vou deixar isso aí. E aí a bosta ai fudeu Ah tá mais a cura mesmo o caramba eu tô perdendo muita vida né e aí pegou pouco aí vacilei né calma velho, já tô com a arma fodida porra droga conseguiu perto pode jogar outra coisa né só jogamos isso aqui hoje jogamos deceit mais cedo esqueci de botar fogo na espada mas agora tá a espadinha curta ah bosta mano ah o bicho foi de costa pra trás ah vai tomar no cuça língua do cacete ah não velho olha lá ele quer correr minha espada velho com a língua caralho agora na hora que eu percebi ele quer estragar minha espada com a língua velho meu deus ah fodeu ah mano ah vai tomar no cu cara vim guarul do filha da puta toma cadê o giga mano o giga não tá aí né pra me ensinar da perna essa porra mano até agora não aprendi mano jogo do caralho velho ah pelo menos dá pra fazer a espada crescer acho que o giga ia curtir isso aqui né meu controle desligou eu nem tô de medo cadê nem sei como joga no mouse aqui vamos lá pra DLC da EIDA né vai tomar no cu cara pelo amor de deus nossa ele não mata aproveita agora agora ele bate é foda né mano jogar controle de pilha ai ai tá na frente do giga não sei não a galera falou que ele demorou duas horas passadas desse boss então acho que eu tô atrás bom gente nem é meme tá mas pô bora aí bom gente voltamos de volta e brigado aí Michael mais uma vez pelo exub depois de cinco dias eu acho seis seis dias eu acho sei lá não lembro voltamos no eyes of pra quem não tá ligado né eu fiquei uns quatro dias sem fazer live e ai depois saiu a DLC do cyber bug e ai voltamos agora mas antes que alguém pergunte ainda o jogo ele vai receber um patch que vai nerfar alguns bosses mas do game pass ainda não saiu né ai falta o residente voo 4 também tão fudido parece que um dos bosses que vai cara pior que eu pera aí mano deixa eu me entender com o gameplay aqui rapidão gente eu tô pesado ai que cacete pera aí pera aí porra pera mano calma aí deixa eu lembrar os bagulho aqui porra eu já me fudi já velho nossa o som do jogo tá meio alto baixar um pouquinho é que eu vou melhorar com o pé já que faz tempo que não joga aí pode ter tá meio no ciclo fisicioso lá quem sabe não mudar não tô na bosta mesmo ah é pô essa aqui fica grandinha né pera aí como que aí agora sim agora sim alguém grandão ops não é assim que coloca a propriedade né cara nossa eu esqueci muita coisa ai carai hum tá bom ai vagabundo ok ok tudo bem tudo bem calma foi a primeira depois de tantos dias né gente tá de boa tá de boa mano eu acho que eu levei umas 3 lives pra matar ela velho pode ter sido o boss que eu mais demorei na vida hum nossa eu vou muito acho cara caralho não pega cara sabe uma coisa que ia ser muito bom se tivesse nesse jogo é se o parry tipo assim pudesse cancelar o ataque mano que nem no Sekiro velho cara mano acho que não precisava fazer mais nada no jogo tá ligado lógico aumentar um pouquinho a janela né e melhorar a esquiva mas cara já ia fazer uma diferença tão grande você não Sekiro lá mano você deu apertou o botão do parry para tudo velho vai cadê o ataque cargato porra um Morri É, já era isso aqui, né Mano, eu não pego o time dessa bosta Ai, meu Deus Verdade, né Nossa Verdade, mano Só tô com o bagulho de raio, né Verdade, mano Eu não tinha trocado pra fogo pra esse bicho aqui, mano Ah, agora que eu vi, mano É no rabo do bicho Oh, look at this wing It's truth And talk to me Ah, cadê o carregado, porra? Porra, jogar e tu me trollou Tô preso dentro do bicho, mano Eu tô preso Não vai dar... Mano, eu teria uma chance, velho Olha isso, cara Eu fiquei preso dentro do bicho, gente Caralho, que porra é essa? Ah, cara, o jogo me trollou, cara Nossa, acho que eu ia conseguir matar, mano Essa porra, velho Eu acho que eu ia conseguir matar, mano Eu não consegui dar o especial com derruba lá Porque eu fico preso dentro do bicho, mano Ah, velho Ah, mano Ah, posta Ah, tô com a espada pequena E já vai destruir minha espada Já, velho Nossa, já deu ruim pra caralho Ah, pera Deterioração não é só pra arma, não, né? É pro life também Caralho, velho Nossa Aqui já era Ah, você deve ter tido problema com a esquiva e o parry do jogo, né, Leo? Cara, pior que... Que nem o Leo falou Tive problema com esse bicho Morri 70 vezes Zerei Dark Souls Blood Boy Então, eu acho que... Quem... Quem... Quem já jogou esses jogos assim E tem mais ou menos A pegada do Souls assim Acho que se fode mais ainda, velho Por causa da esquiva, né? Que tá acostumado e tal Acaba se lascando, né, velho? Quando muda muito assim Por causa do I-Frame, né? Que a gente acha que vai esquivar Mas não esquiva Porque não tem I-Frame, né? Não é? Ah... O que eu acho Quais não é? A que você já assistiu? Quais não? É que você já assistiu Para toda a gente Ou só Ou só Essa é a minha O que eu faço Eu tenho que Seja com o seu pai Que eu faço O que você vai fazer aí, meu chapa? Achei que ia conseguir escapar. Nossa, mas eu fui três horas antes, né? Pra tentar dar parry também, aí fica difícil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, porra, sacanagem em jogo, na moral. É, não tá pegando nenhum, nem outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem o dog ali Era o que troca a arma de boss Aliás, essa arma aqui Será que era boa pra esse É que eu tentei com a arma de fogo lá Mas ela não tava upada E também ela é pra outra build Mas será que era a melhor Eu nem lembro as armas que eu tenho O que é que era? Ah, uma coisa Uma coisa que eu vi Da atualização, que isso aí É uma atualização interessante Deixa eu ver, acho que foram duas coisas Que eu achei que, pô Né? Que é... Os pontos de capacidade aqui Agora os pontos que você gasta, eles são mais efetivos Aí você não precisa gastar tanto Porque, ó, eu coloquei 16, mano E tava embaçado Eu tive que colocar O amuleto ainda de peso, eu acho É, ó Tá ligado? O que é isso aqui, mano? Aumento dano Causado de títulos Eu não sei se vou enfrentar... Reduz o consumo Olha Talvez esse amuleto aqui Seria bom, ali? Não sei Será? Vem com uma deterioração Ah Tipo Agora Tá top E uma coisa que mudou Que, cara Não fazia sentido mesmo Que eu até mostrei lá pra Pra galera É... Os amuletos de boss Os amuletos de boss Os bagulho que pesava Mais que uma arma, pô Aí parece que corrigiram isso aí, velho Tipo, mano Não fazia sentido nenhum Um negócio ser tão pesado, velho Mas não sei se aquele cara Das armas de boss vai tá aqui, né? Eu tenho coisa aqui Pra usar aqui Opa, e aí? Caralho, tudo bom, mano? Não Aliás, eu queria resetar o... Alguém testou aí, velho Eu queria testar A galera falou que não... Pelo menos uma galera não Um, né? Eu queria testar esse esquiva Eu acho que eu coloquei aqui... Sei lá, velho Foi inútil ter colocado aqui Queria colocar na esquiva, velho Chama amuleto Mas é tipo uma peça de motor Deve pesar... Como assim? Tipo... É um amuletinho, mano Não é pra, pô Ter o peso de uma arma, tá ligado? Gigante Uma pecinha, tá ligado? Então, vai mudar isso aí Tanto que não vai pesar tanto Ah, ele veio pra cá, né? Ah, é você Esse hotel é, verdade, um... Eu sou o Hound Um descendente da cidade Ninguém com um espírito É especialmente bom É Mas você deve provar Se você quer fazer o exchange Cadê? Vamos ver agora Ah, ainda tá pesado pra porra, velho Ah, tá É que o meu jogo não atualizou Mas olha só Olha, mano Mano, mano, mano Pesa 19 19 Tá ligado? 19 10, tá ligado? A espada aqui, ó A espada gigante A espada gigante que a gente tava 21, tá ligado? Mano, 19 18 18, tá É, mais que arma, tá Esse aqui é o... A arma desse boss Que a gente acabou de derrotar Nossa, agora que eu vi Permite esquivar mesmo Com pouco vigor Há uma chance De não haver consumo A usar células vitais Cara, isso aqui é interessante, hein É, mais uma chance Essa arma aqui, velho Será que é boa? Não sei Vou deixar aí Pô, a gente vê Eu não tenho coisa aqui, né Pra melhorar o braço Não, não é confeccionar Modificar Ah, caralho Ainda não peguei outro Daquele calibre ali, velho Como é que eu posso melhorar Minha arminha? Você sabe que é o braço? Uau Eu não... Eu... Coisa que ela já tinha falado Não tenho nem ego Não tenho porra, nenhum Calma aí Quem tava pra falar alguma coisa Acho que era ele aqui também, né Eu estava investigando A frenzinha do poupet E... Parece que eu preciso de sua ajuda Primeiro Deixe-me mostrar um pouco De algo que eu estava trabalhando Eu chamo ele Deixar de Ergo Deixar de Deixar de O nome Precisa de Um certo Flare Mas Eu te ensino Deixar de Se as minhas As minhas As minhas As minhas Algumas Deixar de Ergo Deixar de Regressão Meu deixar Pode encontrar Signale malice Deixar Deixar de Deixar Mas Eu não posso Pôs Deixar 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 Você Deixar 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 O ergo mesmo é corrupto, ou, pelo menos, comprometido. Eu não quero tão desprezadamente encontrar a causa, como eu tenho certeza que você também, meu amigo. Isso rompe o meu coração para ver papéis tornados em ferramentas mortais de sangue. Cara, ele falou, falou, falou e eu não entendi. O que isso aqui faz? É, o decodificador detecta não sei o que. Eu não entendi o que eu falo. Cadê? Deixa eu ver aqui. O decodificador de ondas abandonado por Vennini. Esse dispositivo encontra erros que o grande pacto causou nos Cheaters. Vennini decidiu analisar as ondas dos erros das marionetes para determinar a causa do frenzido de Cheaters. Você deve conseguir coletar um bom número de discos enquanto se livra dos Cheaters em casa. Eu não entendi, não. Ah, é. Mas, aqui tem um disco, mano. Aonde, cara? Por que que tá aparecendo só agora? Entendi. Deve ser na parte do altar ali, então, né? Pelo amor de Deus, né, Leo? O santo chegou. Mais? Ó. Ó. Ó, será que tem um disco por aqui, mano? É, mas aqui é outro bonfire, né? Então, não faz sentido. Alguém sabe desse disco aqui, véi? Será? Ah, será que tá ali, ó? Não, não, né? Acho que tá com a freira. Ah, é verdade. Tinha uma freira aqui, mano. Verdade, verdade. É, tinha, né? É isso aqui mesmo. Valeu, velho. Agradeço-lhe a bondade. Peguei muito, pequei muito e matei pessoas inocentes no passado. Não pude suprimir o monstro dentro de mim. Só ser bispo foi capaz de me salvar. É claro, ele era humano. Cometia erros. Até os santos sucubuem a riqueza e poder. Mas, pelo menos, posso viver sendo eu mesma. O que é uma grande bênção. Então, sim, acredito que ele foi um santo. Rezar. Porra, tinha uns lugares que eu tava achando que dava pra rezar, hein, mano? Vagarosamente fica cada vez mais avermelhado. Deve ser prova do amor poderoso. Do Zaza, ó. Em breve você sussurrará novamente. Por, por Deus. Pelo seu amor. Divinus Harris. Ora, qualquer momento. Cara, agora eu acho que... Será que dá pra eu rezar lá em alguns lugares que eu achar que dava pra rezar? Que eu... Eu acho que não sei. Eu não sei se tem esse esquema que nem no Bloodborne, velho. Eu acho que era aqui, ó. Aliás, esse cara tinha pedido alguma coisa pra... Por causa do bispo lá? Qual é a coisa? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não era aqui, gente, que eu pensava que tinha que dar para rezar. Eu não sei se tem esse negócio dos emotes nesse jogo. Eu troquei aqui, coloquei um monte, tá vendo? Ai, ai. Acho que não era aqui, mano. Posso falar? Ah, então tem, né? Pode. Eu não lembro. Ou era um antes desse aqui? Era algum lugar que eu achava que dava para rezar, mas não tinha o bagulho de rezar ainda, então... Fiquei tentando lá. Ou é naquele... Logo depois ali daquela bonfire do Bols? Zorinx? Ah, não. Ainda não. O que seria Zorinx? É quando você quer chegar no objetivo do... Ah, acho que era aquele ali mesmo. Aquele lá mesmo. A gente ia falar alguma coisa, né? A ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Rez é... É aqui mesmo. Quer dizer... Ou não. Ah, aqui mesmo. Aí, ó. É aquele bagulho de humanidade lá? É o... O Star... Stargazer... 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 Como que pronuncia corretamente? Olha, ó. Geyser? Geyser Arruda? É onde descansa, né? Tinha feito besteira e perdi isso. Ué, que besteira. Vai me dizer que você matou a NPC, velho. Tem outro lugar de gesto de interação que você já passou? Mas eu tenho o gesto. Porra, filho. Você matou a NPC, mano? Por que, cara? Porra, cara. Parece a música do Tlô, velho. Se não falar com ela, se transformar naquele bicho lá do... Que ele joga a gosma? A gente não tem ideia de quantos segredos estão escutados em Krak. Obrigado por me manter em companhia. Achei que ia ter alguma coisa diferente aqui. Vai na idosa? Tô na idosa aqui. Põe o Sete Azul. Sete Azul. Eu tenho Sete Azul? Qual deles? Esse? Ah. Tá, escrito Azul, deve ser. Ué, o que que tem? Aconteceu nada a feijoada, pô. Ah, é outro traje, pô. Ah, vai me dizer que isso aqui é do nertinho dela. Ah, mas não foi ela que me deu isso aqui? Ah, gesto que... Pode falar de uma vez, Alânia. Por causa do delay é foda até. Ó, pra mandar a brasa aí. Pera aí. Esse aqui, né? Ô, droga. Não foi ela que deu essa roupa? Não foi ela que deu essa roupa? Ou não? Verdade, dá a coisinha mesmo. Só tá aí, fica a dica do Alânia. Boa. Esse livro me lembra. Você já ouviu a história de uma espécie de espécie de pedaço? Todos os crot sabem a história. Tudo por causa de alguém que amava essa história mais do que qualquer outro. Ah, mas isso é estranho. Eu não me lembro. Quem exatamente foi essa pessoa? Acho que é a pra gente conhecer essa história. Ó, bem legalzinha a música, né, cara? Vocês gostaram? Esse aqui também é da humanidade lá? Se eu ouvir tudo? Fica ouvir todos. Zerar todos. É isso mesmo. Bom, gente. Ó, caralho. Ah, ele já vai fazendo a playlist. Essa música eu achei nada a ver com o bagulho, velho. Consegui finalizar o vídeo depois de cinco dias. Se a qualidade do vídeo antes, a parte antes dessa aqui, tiver meio ruim, é porque eu perdi o vídeo bruto e peguei da live. Né? Basicamente isso, tá ligado? Mas se tudo der certo, acho que deve estar lá ainda. Essa sequência aqui é muito boa, velho. Se pega tudo. Vai se pegar no olho, então. Mas, consegui finalizar, eu acho. Antes do nerf. Agora, só esperar o nerf. Tente ser feliz. KKK. Top. E aí